É uma tela preta que é normal isso? Aí, agora dá pra selecionar o... Os menininho. Eu vou ser menino Daniel, hein? Oi? A gente vai direto pra Noite 2, né? Ah, nice, né? Não, não, coloquei Noite 2. Eu tava meio preocupado aqui já. Acho que eu vou ser o Daniel, o Daniel parece comigo, eu revoco ele. Ih, olha lá, escolheu meu personagem. Ah, a gente tá na Noite 2, tá, Gabs? Esqueci de avisar. Ah, que legal! E como joga? Ah, se vira, meu peça. Tá muito mais claro, minha gente. Nossa, é mesmo, né? É mesmo. Ele mudou mesmo agora. Finalmente dá pra ver o que tem aqui no corredor, galera. Agora tá fofo. Tá dando umas lagadinhas ou é impressão minha? Vocês que não sabem, não fica usando a lanterna. A lanterna é muito limitada, tá? Ah, obrigado, bom saber. Já acabou a minha. Uma perguntinha rápida. Ah, tá lagando? Tá lagando. Tá dando uns spikezinho. É, tá chatinho, hein? Mas dá pra jogar, dá pra jogar. Ah, então vambora. Vambora, é isso. Pra mim dá pra jogar também. Bom, cara, a única coisa que você precisa saber também é que... O maluco já morreu, nem começou o game. E aí, man? Você é o ferro? E aí, Guilherme. E aí, Guilherme, mano? Vamos fazer aqui, ó, ó. Morto, vivo, morto, vivo. Eu, Tuto e eu. Morto. Morto. Ah, morto. Ah, morto. Ah, eu sei que você tá tentando esperar o animatório chegar, né? Vivo. Não, não, não tô não já, mas vem cá, vem cá. Vem cá, Corinho. Vem cá, Corinho, ó. Morto, vivo, vai. Morto, vivo. Morto, vivo, vai. Morto. Meu Deus. Morto. Isso, isso, isso. Morto. Lagoa, peraí. Vivo. Nossa, difícil. Jogo top, velho. Top, mano. Demais. Adorei. Ih, tica da cozinha. Pergunta, eu não vi o Nightmare Fox ainda. Não precisa ver ele não, não precisa ver ele não. A gente tá feliz sem ele. Ai, peraí. Nossa. O barulho parecia que tinha sido aqui. Foi bem do lado mesmo. Nossa, peraí. O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu. Nossa, tá lagando muito, chefe. Tá lagandinho. Galera, isso aqui tá tenso. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Tá safe, tá safe. Aqui, ó. Tem alguém ali no corredor. Peraí, é o Foxy. É o Bonnie, o Bonnie, o Bonnie. Ai, é o Foxy. É o Foxy. Que que foi isso? Meu Deus. Peraí, 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 peraí. Tirei. Eu só tive a lanterna e virei pra todos os lados. Relaxa, 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 tá safe. Calma, calma, que você me ajudou, obrigado. Achei o push do Foxy. Vou tentar pegar pilha lá. Ai, meu Deus do céu. Vou tentar pegar pilha aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, é o push trap. Ai, é o push trap. Meu Deus. No, 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 no. Não matou, não, não matou. Deixa embora, deixa embora. E aí, Fui? Eu só tô travando muito porra. Suave, man. Vienas, eu vou ficar aqui na minha caminha. Ali a gente tem um outro inimigo. Caiu uma moeda minha aqui, eu tô tentando pegar, velho. Tá difícil. Eu fui ver a gravação e o telefone se moveu mesmo. Sim, ele se moveu, eu vi também. Eu falei pra você que ele tinha olhado pra você. Ai, meu Deus do céu. Quebrou a porta aqui, velho. Nossa, Gabs, você tá todo lagado, Gabs. Eu não sei. Calma que ele veio pra cima de mim, ele veio pra cima de mim. Foi pra cima de tudo? Safe, então. Safe. Eu preciso de mais lanterna, hein, mano. Tô indo lá buscar. Eu já fui buscar uma. Tá. Do lado direito não tem, já tô te avisando que eu fui lá. Sabe, aquele bequinho escondido lá não tem. Safe, safe. Eu acho que agora tá aleatório ali, viu? Será? Será, Victoria? É, no lado direito nascia uma, não nasceu mais. Ou alguém pegou. Ô, Gabs, você jogou Life's Stranding já, mano? A vida estranha 2. Obrigado, Gabs. O Gabs é um cara comunicativo, né? Ai, ai, não te pertinco ali. O Feu tá aí ainda? Eu tô, eu tô. Sabe uma coisa que eu ativei? Eu ativei a terceira pessoa, galera. O que será? Bravo, brabo. E aí, eu vou ativa também. Tudo bem que tá muito mais bugado. Ai, a Chica tá ali. Meu Deus, o Fox tava ali. Mas é doido, galera. Jogar na terceira pessoa é doido. O seu personagem todo bugadão. Mas tá tudo certo. Eu tenho uma tese. Eu tô aqui perto da porta de sair de casa. Se o Fox vier atrás de mim, eu só sair de casa. Ele me mata, será? Fox, sim. Eu sei que algum bicho gritou atrás de alguém aí. Eu não sei o que foi aí. Sim. Eu acho que foi atrás de mim. Ó, o Fox tá aqui comigo. Ele vai gritar. Eu tô parado aqui. Gritou e eu saí de casa. Eu saí da casa. Ele não pega fora da casa. Não pega. Teste feito com sucesso. Pera, mas cadê ele agora? Ele para? Tá perto da porta. É, parar é uma questão muito forte. Ó, eu tô aqui perto de você, Victoria. Calma, Victoria. Calme. Acalme-se, acalme-se. Victoria. Ah, tem um mosquito perto de mim. Meu Deus do céu. Eu acertei com o mosquito, mano. Já era meu consagrado. Será que ele veio a gente aqui? Ai! Acalmou? Acalmou? Ah, parei os dois. Parei os dois. Ah, os dois. Os dois, né? Eu que tirei a Chiquita. Eu tô trabalhando aqui no final do corredor, Guilas. Pelo amor de Deus. Como se eu não viu ele? Ah! Peraí. Peraí que chorão. Ai! Corinho. Meu Deus. Oi. Talvez eu venha falecendo! Ai, que... Eu tô lagando, eu não consegui sair. Ai, meu Deus do céu. Eu tô botando a fé que vocês me deixaram sozinho. Ainda vai com o terceiro inimigo que é o lag. Travou, mano. Eu não consegui ficar vivo. Não tem pilha aqui mais. Eu tenho, tem, tem. Pega, pega, pega. Vai, Cor. Você consegue. Eu confio. Vai, vai, vai. Ai, eu consegui, tá vendo? Tá um pouquinho lagado. Jogou bem, jogou bem. Tá, Cor. Me explica o que eu tenho que fazer, por gentileza. Vivo. Fique. Fique vivo. Só isso. Tá bom. Ótima dica. Obrigado. Informação genial. Viu, bicho? Bota a lanterna na cara dele e desliga. É isso. Não usa lanterna pra caramba, pelo amor de Deus. Sim. Ah, tá. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu só fiz tudo errado também. É, cara. Uma dica pra você é não use a lanterna igual o Feberes, porque o Feberes ele usa lanterna. Que muito. O Feberes gosta de gastar lanterninha. Aliás... Eu gosto de fritar. É que as pilha do uracel tá cara, mano. É, eu percebi minha... Sobre as pilha. É, eu percebi minha... Tira daqui. Sai. Sobre as modificações que o... É... É... Escorro, né? O que que mudou? Uhum. Ele... O que ele fez? Ele... Ele tirou o bugzinho de ficar lá em cima da geladeira e ficar vivo. Que eu... Particularmente quase descobri que... A gente não quebrou? Quase, quase, quase. Foi meus inscritos que me falaram. Que ele ia ter feito isso, droga. E ele aumentou a porta do... Da sala de emprego lá. Que a gente falava de emprego. Pros... Pros... Pros anorizantes entrarem. Entendeu? Aí eles entram agora. Antigamente eles não estavam entrando. Eles estavam ficando travados ali. Ou eles tinham que nascer lá dentro pra matar quem tava lá dentro, né? Sim, sim, sim. Feça do pijama. Feça do pijama. Vem pra cá, vem pra cá, Corinho. Te mostrar um negócio. Vem por atrás aí. Vem por atrás aí. Não, fica tranquilo. Vem cá. É só a tica. Falou. Ah, tranquilo. Beleza. Eu vou fazer aqui a estratégia do sério, porém. Corinho. Você confia em mim? Não use a lanterna nos bichos, ó. Não, não, não. Confia em mim, ó. Não mata os bichos e aí a gente vai ficar dando voltinha nele agachado. Confia. É o plano. É a nova meta. É a nova cozinha. A gente tá na cozinha. A gente tá na cozinha. Vamos onde que a gente fica. Qual que é o ponto zero no Guinness? Nós estamos na cozinha. A gente tá na cozinha. Cozinha, cozinha. Na cozinha? Vamo, 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 vamo. Sim. Bora, 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 bora. O Guinness tem um plano muito do louco. Não, não, não. Vou fazer um carrinho royale aqui. Ó, todo mundo faz um carrinho, um trenzinho aqui atrás. Todo mundo tem que ficar agachado. Agachado aqui embaixo. Isso. Vai embaixo. Aí quando o bicho vier, a gente vai ficar dando a volta nele. Entendeu? Faz muito sentido. Vai dar certo. Vai dar certo. Ó, eu sou o capitão. Não, não, não. Por aqui nessa bancadinha. Ó, vai pra direita. Vem pra direita aqui. Vem pra direita. Calma, calma, calma. Tá tudo ótimo ainda. Dá espaço, dá espaço. Isso, isso, isso. Só cuidado ali pra outra porta. Vou me livrar dessa. Agora vai pra esquerda, esquerda, esquerda. Sai de mim, demônio. Calma, calma, calma. Ó, ó, ele tá ali. Sim, sim, é isso. Brincar. Brincar de ela um toreiro. Vai, vai, vai. Vai pra lá. Vai um pouquinho. O braço. El toreiro vivo! Vai dar bom, vai dar bom. Confia, confia. Que linhas é pro play. Vocês tem que ter a noção de que o Nightmare Fox pode nascer atrás da gente. Alguém tem que ficar olhando nossa puta aí. Tá, eu tive que me livrar, porque a Chica tava ali, a Chica tava ali, eu tive que me livrar dela. Tá vendo? Eu olho atrás aqui, olho atrás. Desse jeito a gente compensa as nossas lanternas. Olha só que mente brilhante. ã? Hã? Hã? É isso. É isso. É a estratégia da marmota essa aqui. Ah, e vocês são gêmeas? Esse trovão assusta, velho. Tá, é bom vocês ficarem aqui atrás, ó, sem visão da porta. Isso. Ai! Mas ó, a gente também tem que tomar cuidado pro Foxy, porque ele vem rapidão, na barra. Ele pode nascer aqui do lado. Quando ele nasce, ele espera um pouco, entendeu, antes de atacar. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Relaxa, relaxa, relaxa. Nós temos que ficar de olho. Ó, na direita, Bonnie. Direita, Bonnie. Então já vem vindo aqui um pouquinho pra esquerdinha. Já vi, já vi, já vi. Isso, time, isso, isso, isso. Mandando a brava. Tão mandando a brava. Ó, a câmera em terceira pessoa é bom agora, hein. Sim, sim. Eu tô educando. Como ativa? Como ativa? É... Oh, oh, oh! Tica na esquerda, tica na esquerda. Tica na esquerda, tica na esquerda. Relaxa, relaxa, relaxa. Ducagem, ducagem. Agacha, pera, pera. Agacha, agacha. Agacha! Eita! Ele levantou, velho. Isso é a terra da marmota. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tamo bem. É impressão minha ou não tô escutando o relógio? Eu não tô escutando o relógio, não. Faz tempo. Opa! O, oh! O Eon entrou aí na esquerda. Relaxa, relaxa. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ó, ó, tiquita pra cá. Relaxa, relaxa, já me livrei da tiquita. Calma, 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 calma. O Bonnie tá ali ainda. O Bonnie não tá aqui, ó. É isso, isso, isso. Ó, ó. Ele viu nós, ó. Não, viu não, viu não, viu não. Tá tranquilo. Ah, é o relógio. Chill, chill, chill. Vamo ver que horas que é. Tem que contar as badaladas agora, ó, o Gabs. Meia-noite pras duas. Uma. Duas. Duas horas. Duas horas. Nossa senhora. Eu fiquei chato. Eu fiquei chato. Eu fiquei chato. Eu fiquei chato. Corrente, vem. Cacela esses trovão na moral, véi. O bagulho chato, véi. A susto, tá da hora. Estamos counterando Nightmare Foxy. Eu ouvi um Aleluia, time? É verdade, né? É, olha aí. Guininhas o gênio. Eu sei. Aleluia. Guininhas, The Genius. Tem alguém chegando. Ó, na direita tem um. Esquerda, tem um aqui na esquerda, no borredor ali, ó. Bonão esquerda, bonão esquerda. Tá, direita eu não vi ninguém. Ah, o trofão! Tá, entrou, entrou, entrou. Perna longa, perna longa. Direita não tem ninguém. Ele quer vir pra direita, hein. Fica tranquilo, deixa ele. Deixa ele se sentir em casa, literalmente. Ai, que droga. Nossa, ele deu um tapa, leva os quatro. Tá mal aqui, mano, na moral. Tá tranquilo? Alguém quebrou a porta, fica tranquilo. Era madeira falsificada, mano. Pera. Ele vai vir por aqui, ó. Nossa, a gente tá numa fileirinha aqui. Sim, sim. Ah, eu tô sem lanterna, eu tô sem lanterna. Ah, eu tô sem lanterna. Eu tô sem lanterna. Eu vou buscar, eu vou buscar. Tirei, tirei, tirei. Eu vou buscar pilha pra mim. Minas, vai buscar lá, vai buscar lá. Não, não, já busquei uma pilha pra mim. Relaxa, relaxa, eu tenho pilha, tenho pilha. Não pode olhar pro plush? Nossa, atica aqui. O plush vira um nightmare depois. Mudança de arquivo agora. Fica todo mundo aqui, ó, perto da parede. Tá muito ruim. Calma, deu bom, deu bom, deu bom. Eu vou usar o mesmo Dibri, só que agora invertido. O Dibri invertido. Tá, e fica de olho nas costas, então. Tim, eu tenho lanterna, deixa comigo, hein. Eu vou usar mais um clique só. Eu tô com lanterna cheia. Ai! Ok, me livrei. Tá lagantuzo que tá falando, Gabs. Vamos voltar pro ditado. Vamos voltar, vamos voltar. Ó, quatro horas. Quatro horas da manhã. Cinco horas. Seis horas. Que horas são? Não, pô, pera. Que horas são? Que horas são? Que horas são? Nove horas da manhã, galera. É meio-dia já. Ai, eu quebrei. Seis de ônibus. Para! Tá boni, boni vindo. Nossa, eu quebrei muito agora. Na direita não tem ninguém. Seis de ônibus foi de ferrar, mano. Seis de ônibus. Calma. Eu não tenho mais bateria. Vocês tem, gente? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Eu peguei a mais. Ok, calma. Eu tenho, eu tenho. Calma. Tá, eu vou segurar. Tá, eu tô olhando na direita aqui. Time, dá espacinho aí, time. Tica na direita, Tica na direita. Me livrei da Tica. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tem uma boa razão ali. Que moz... Sim, por isso que eu tava falando. Pra dar espacinho, vai dar espacinho. Foi eu bravo. Foi eu satanico. Da mão, da mão, da mão, da mão. Da mão aqui, da mão. Da mão aqui. Da mão aqui. Cara, a melhor tática do Brasil, velho. Literalmente. Genial, velho. Já quebramos o jogo. Vocês são os melhores jogadores de piratas. É isso, tá vendo a nossa coragem? A nossa bravura. Vai pra lá um pouco. Não! Oh! Ah, ele tá vindo. Ele tá vindo. Fica tranquilo. Oh, oh! Ah, ele vai me ver. Não, viu não? Tá safe. Tica. Me livrei. Meu Deus, cuidado. Ó, o planche da Tica ali na porta da... Vamos lá pegar, vamos lá pegar. Vamos lá buscar a pilha. É rapidão. Busca e volta. Gabs, não pode ficar muito tempo lá. Vai, Gabs. Ai, meu Deus do céu. Não, não. Eu vou ficar aqui com você que eu tô com medo. Eu vou ficar aqui. Tivemos que voltar. Tivemos que voltar. A gente tem que voltar. Abortamos o plano. Nossa, Battle Royale, velho. Tem a fumaça do Battle Royale ali do Fortnite, Gabs. Você não pode tocar na fumaça. Eu vou tentar ir pelo outro lado. Cuidado que a fumaça tá lá fora, hein. Good luck. Oh, e essa noite que não acaba, velho. Relaxa, são... São 13 horas já. Peguei uma aqui. Tem uma do lado da porta, Zeberis. Pelo lado da porta que eu fui ali. Tem uma... Chega, chega. Chega, chega. Segue o pai, segue o pai. Peguei, peguei. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos lá, Zeberis. Na cozinha de novo. Cuidado que tem um pintinho amarelinho com a gente, mano. Cuidado. É, é. O Piu Piu tá logo. Piu Piu satânico tá aqui. Piu Piu satânico tá aqui. Parece muito o Piu Piu, velho. Quando ele toma aquele... Piu Piu do mal, mano. Ele toma aquela poção e vira Tica. Sim, verdade. Atrás. O que? O que? Ok, me livrei dele. Tá, me livrei da Tica. Gente, eu tô sem lanterna. Vou lá buscar. Não sei se tem mais, viu? Cuidado que o Battle Royale tá ali. Eu tento. Fica trans. Cuidado, minha gente. Isso aqui é nova temporada... Não tem. Não tem. Tô sem lanterna, hein, time. Tô sem lanterna. Ah. Vocês vão ter que me carregar. O Bonnie ali no corredor. E aí, será que vale a pena a gente ver que horas são? Não. O relógio tá naquilo. Não, vamos ficar aqui. Vamos torcer pra acabar. O relógio... Eu prefiro achar... O Bonnie tá aqui, ó. O Bonnie tá ali, ó. Eu só sei que a gente alterou o Fox da maneira mais improvável do planeta. Ele tá bugando no corredor. O cara tá falando na direita aqui. Ai, meu Deus. Não deixa visão pra ele pegar. Qualquer coisa eu tenho lanterna, qualquer coisa. Eu também. Tá parecendo aquela cena do Jurassic Park, sabe? É verdade, nossa. Nossa, é verdade. Muitos rápidos, velho. Na esquerda, esquerda, esquerda. Relaxa. Salva uns réptil, mano. Tá tranquilo, tá tranquilo, galera. Ah, deixa eu aqui que alguma coisa, se ele vier eu tenho lanterna. Ah, ele tá voltando, eu acho. Ah, não! Não! Por quê? Por quê? Por quê? Tirei, 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 tirei. Eu tô sem lanterna, time. Eu morri. Correndo. Ele tava em cima. Na caçada. Coitado. Nossa, coitado do Guininhas, mano. Isso aqui fica muito bem. Para de fazer t-bag em mim, mano. É o Gabs, né, velho? É o Gabs. É o Gabs. Só não. Só não. Tá, volta aqui. Vamos continuar, vamos continuar. A estratégia tá boa. Gostou, né, da estratégia da marmota? Eu quero que acabe logo essa noite, velho. Caramba, esse ano da manhã ainda, velho. A Chica tá aqui, a Chica tá ali, ó. Nossa, que legal. Eu telando o Fê Batista, eu vejo em terceira pessoa também. Ah, bacana. Sério? Sim. Chica, 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 Chica. Sim. Nossa, Chica. Ajuda muito isso. A Chica, Chica, Chica. Piu, piu. Ah, tem boleto do outro lado. Lascou, lascou. Morreu, morreu, morreu. Será que vocês precisam sair da cozinha pra ganhar o jogo? Não é possível isso, cara. Não é possível, mano. Quase meia hora da partida, mano. Será que a gente tem que estar no quarto? Pelo menos a gente controla um, a gente controla um. É, é mais fácil. Não, não. Sabe por quê, Corey? Da última vez que você ganhou, você tava no banheiro? Sim. É verdade. Tava apertado, Corey. Tava, mano. Ah, não sei que é algo da nova atualização. Aí... Nossa, aí lascou. Será que não dá mais pra ganhar? Do outro lado. Do outro lado, aqui. Os dois tão ali na direitinha. Tá, eu tô aqui na esquerdinha, então. Gabi... Nossa, tem um na esquerda aí. O Foxy tá na esquerda. Sim, eu tô ouvindo ele. É, ele tá rugindo. Vem pro meio, vem pro meio. Vem pro meio. Ah, meu Deus do céu. Ok. Salvei, salvei. Eu tô sem lanterna, só queria falar pra vocês que acabou. Nossa, a Tica vai nascer ele de novo, mano. Tá. Ô, Gabi, você quer ter emoção pra sua live? Quero. Vai lá no quarto onde você nasce. No corredor de lá tem um relógio, olha que horas são. E acabou minha lanterna, Corey. É sério. Tá, é sério, vai lá. Aêêêêêêêê! A Tática dá uma nota! Aêêêêêêê! Boa, galera. Boa. Otário, chuta essa pelúcia lá pra lua, velho.